Todo mundo que joga Overwatch tem seus heróis preferidos e é impossível deixar de notar e aplaudir o trabalho da Blizzard em questão de design dos personagens e também em questão de dublagem e até mesmo na história desses heróis. Apesar da gente saber muito pouco ainda sobre muitos deles porque a gente não tem um modo história no jogo e a gente precisa esperar a Blizzard liberar os curtas de animações. Mas hoje já temos no jogo 29 heróis lançados, mas nem todos eles chegaram junto no lançamento do jogo. Durante o desenvolvimento o Overwatch teve vários heróis que foram cancelados e excluídos da lista inicial para entrar no jogo. Durante a BlizzCon em uma apresentação, alguns desenvolvedores do Overwatch mostraram para o público esses heróis que foram excluídos em uma imagem. Então eu decidi fazer uma lista com 5 desses heróis que foram excluídos do Overwatch, mostrar para vocês eles, debater e discutir também sobre as habilidades que a gente consegue pegar ali que tem algumas informações sobre eles. Então antes de começar já deixa o seu like e se inscreve aqui na central para não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora lá! O primeiro herói da lista que foi excluído do Overwatch é conhecido por Mastermind e ele me chamou atenção por se parecer com a atual personagem lançada recentemente, Moira. Tanto na aparência como nas habilidades, podemos ver traços da Moira nele. Algumas imagens e informações de heróis estão meio que cortadas porque já foi divulgado pela Blizzard cortado, então a gente não sabe exatamente o nome completo. Mas olhando o que temos, Mastermind teria uma arma de matéria negra e habilidades relacionadas com orbs e esferas de magia. Isso lembra alguém para vocês? A Moira faz exatamente isso, ela tem o orb que ela joga de dano, que ele é roxo, então pode ser relacionado com essa matéria negra. E também a sua arma, que ela também consegue sugar ali energia dos personagens, dos inimigos com matéria negra também, possivelmente. A aparência desse personagem também não parece ser humano como a Moira, porém as cores lembram ela. Isso me faz pensar que Mastermind pode ter sido a inspiração de habilidades da equipe atual de desenvolvimento para fazer a Moira lançada agora recentemente. Acho que a maioria já sabe que o Genji e o Hanzo no início do desenvolvimento, eles eram um único herói. E depois disso que veio a separação em dois personagens. De acordo com essa imagem, o herói Huntress possivelmente deu forma ao kit de habilidades do Hanzo. Podemos ver, por exemplo, a tradução do seu nome, que seria Caçadora, e também pela sua habilidade chamada Multishot, que seria basicamente a flecha dispersora do Hanzo. Aliás, essa flecha dispersora que foi removida do jogo quando rolou o rework do Hanzo recentemente. Então se você é novo no jogo, provavelmente deve ter ficado perdido nessa explicação, mas eu vou deixar uma gameplay do Hanzo bem antiga para você ver essa habilidade que foi removida. Outro personagem que foi removido e tinha a aparência de ômico, ou podendo até ser humano, porém com armadura. Esse herói se chamava Fênix. Ele teria como arma um lança-chamas e habilidades de explosão. Até um tempo atrás a gente não tinha nada no jogo relacionado a lança-chamas e fogo. Até o lançamento da nova heroína Ash, que agora tem uma dinamite que quando explode nos inimigos, causa dano ao longo do tempo de fogo. Ela fica queimando os seus inimigos. Esse personagem que foi excluído pode ter deixado uma pista para a gente que no futuro podemos ter um personagem usando um lança-chamas no jogo, quem sabe. Além disso, olhando para os ombros desse personagem, percebemos que ele tem uma espécie de jetpack nas costas. Então seria provavelmente mais um personagem voador fazendo companhia para Pharah. Watcher é o próximo herói da nossa lista e provavelmente foi o primeiro suporte criado pela equipe do Overwatch. E pelas suas habilidades, talvez tenha sido usado como base para criar a Mercy. Só pelas habilidades mesmo, porque na aparência não tinha nada a ver. Ele tinha um staff como arma, que podemos relacionar com o cajado da Mercy. Ele também teria uma habilidade de transfusão, que podemos relacionar com a cura da Mercy e até mesmo o dano que ela aplica. E por último, um teleporte. Essa última que não entrou no kit de habilidades da Mercy no projeto finalizado. Talvez por alguns motivos. Deles não quererem um suporte se teletransportando pelo mapa. Ou eles não queriam outro herói que fizesse o mesmo que a Tracer já faz. Para deixar ela sendo exclusiva. Mas no fim, acabaram deixando ela com um escape voando mesmo. Que é o dash que ela consegue dar voando para qualquer tipo de aliado. Chegamos agora no nosso quinto herói da lista. Chamado Yetzi. Ele teria habilidades de gelo. E sua arma seria suas próprias garras. No jogo hoje, não temos nenhum personagem que seja totalmente ataque corpo a corpo. Temos o Doomfist, por exemplo, que suas habilidades de soco precisa chegar perto do inimigo para fazer isso. Mas não é nem de perto de como Yetzi seria usando suas garras para atacar. Teria que chegar muito mais perto e manter-se perto do personagem. Outro exemplo parecido seria Reinhardt. Mas ele tem uma distância razoável para acertar o seu martelo. E a Brigitta também tem uma distância bem grande para usar o Mangual. Parece que foi por isso que a equipe desistiu do Yetzi. Por ele ser um personagem de corpo a corpo. E ele não se encaixar muito bem nesses personagens que o Overwatch queria lançar. Mas provavelmente ele não foi inutilizado. Porque ele também tinha habilidades de gelo. Que podem ser usadas, por exemplo, na Mei. Ele tinha uma habilidade chamada Tempestade de Gelo. Que pode ter terminado sendo usado como o Ultimate da Mei. Sendo reaproveitada para a Mei. Bom galera, essa é a minha lista de 5 heróis que foram excluídos do Overwatch. Que eu achei super interessantes. A história e também a relação que eles tem com os heróis que temos no jogo hoje. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui embaixo. Deixa muito like. Compartilha o vídeo. Porque se esse vídeo bombar, eu faço a parte 2 aqui para vocês, ok? Lembrando também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos de Overwatch. E também de outros jogos, tá galera? Então se inscreva. Bom, estou indo nessa então. Comenta aqui qual herói você mais gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, estou indo nessa. Fui!